A nossa última convidada, a Caia. Bem-vinda. Primeira entrevista da Caia aqui connosco. Nós somos a habituês nos exclusivos. Somos o Júlio Isidro do futuro. É mesmo. Somos o teu Júlio Isidro, porque tu começaste agora. E vais ser gigante, de certeza. Pelo menos estás com muita fome para isso. Espero bem que sim. Óbvio, claro que sim. É por isso que aqui estamos. A tua estreia a sol, chamada My Baby, certo? Sim. Fala-nos deste som. Sim, é o primeiro de muitos, espero eu. Está a ser uma experiência bem engraçada. Como eu estava há pouco a dizer, a parte toda da produção, do vídeo e o resultado final. Está super engraçado. Eu gosto, mas é muito mais trabalhoso do que as pessoas pensam. A parte toda de fazer o vídeo e tudo mais. Por que faz tudo parte? O vídeo? Nós gravámos o vídeo num dia, não sei, uma média de seis ou oito horas. Assim, entre, assim, de gravação mesmo. Mas não é nada isto. E a concepção mesmo da música? Isto está mesmo aquele hit. Não sentes que isto foi feito a pensar que vai ser hit ou não? Por acaso, óbvio, é esse o objetivo. Mas, por acaso, confesso que não foi fácil chegar à música. A sério? Sim, porque todo o processo de criação, de encontrares aquilo que queres ser o suficiente, o teu gosto e gostas disto, disto e aquilo e como é que eu faço isto tudo numa música só. Não é fácil, mas faz parte do processo e é muito bom depois ver o resultado final e o meu só fica ok. E foi feito em parceria com o teu irmão, que é o Mr. Marley. Eu li que era uma promessa que já tinha algum tempo para te dizer. Claro. Normal. É assim, a verdade é que eu sempre tive a ideia de ter um projeto a sol e já falava muito isso com ele, e não só com ele, já de alguns anos para cá. Então era uma coisa que já andava meio vai que não vai, quando é que acontece? E eu estava à espera de um momento certo, de sentir que era o momento certo. Eu muitas vezes dizia, pá, eu quero, mas parece que ainda não é agora, não é o momento. E andavas introduzida com outras coisas também, não é? É sim. Tu enviaste cursos... Sim, sim, também e pronto, e por outras situações, mas entretanto surgiu e eu pensei, pronto, olha, ou é agora ou nunca. Como é que surgiu? Eu na altura, eu tive uns tempos fora de Lisboa e agora voltei. Estive em Coimbra e depois estive no Sul, em Albufeira, e entretanto voltei e o tempo em que eu estive em Albufeira falei muito disso com o Marlen. Nós falávamos várias vezes, então agora vamos fazer alguma coisa, mas para fazer tinha que ser, pronto, uma pessoa se compromete ou não. Então eu voltei agora o ano passado e isso surgiu. E agora, estavas a falar de compromisso, agora há um bocado as pessoas ouvem isto e querem mais, tu agora tens que avisar. Exatamente, é por isso que não é só uma pessoa lança só um sigo ali, ah, está bom. Claro que as pessoas ficam com aquela hora. Já estás a preparar coisas novas? Claro que sim. Claro que sim. Estás agora com aquela vontade de não parar? Já tens um Albu e pensava ou estás só... Calma, não estou ainda. Já com conceito. Sim, sim. Pronto, nós temos estado obviamente a trabalhar. Eu também tanto trabalho com o Marley como com o Zaki e gosto muito de trabalhar com os dois. E uma pessoa para chegar, acredito ou não, para chegar a um tema final... Demora. 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 Mas tu és muito picuinha. Sou. Pois. Nota-se pela maneira que estás a falar. Isto demora, demora. Parece que há aí decisões. Não, mas é verdade porque eu penso desta forma. Se eu estou a dar a minha cara, não é? Tem que ser uma cena foca. Eu tenho que estar satisfeita com aquilo. Como é que tu vais gostar se eu não gosto? Claro. Daquilo que eu te estou a dar. É uma coisa que te agrada em todos os aspectos. Exatamente. Porque tu, no fundo, não estás só... Porque tu tens um background musical muito antigo, do One Love Family. Exatamente. E aí, como é um processo em conjunto, não é? Pronto, não há sempre... Não é sempre do agrado a todos, algumas coisas. Sim. Ah, é muito diferente, sim. Pois, neste caso, é a maior diferença. Tens menos responsabilidade quando estás em grupo também, não é? Sim, é muito diferente, exatamente. Agora, lá está, eu tenho mesmo que gostar para poder lançar. Então, tem que ser tudo limado. A coisa mais importante de teres crescido num meio musical é saberes mesmo o que queres. Sim. Já desde tão cedo. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Eu sinto que o facto de eu saber tão bem, se calhar, aquilo que quero neste momento, se deve ao facto de ter tido a experiência do One Love Family, não é? Uma pessoa também que conhece muita coisa e vê muitas coisas. E os meus irmãos também sempre tiveram, ou sempre continuaram a música e tudo mais. Então, se vai vendo... Ok, eu gosto, mas é isto que eu quero fazer, ok? Eu não gosto, o que é que eu quero? Para além destes. Isso é muito importante. Eu só queria dizer uma coisa que acho que não entrou em directo. Que o nome do manequim... Ah, o Gonçalo. Porque ele tem mesmo o nome, não é? É o Gonçalo? Sim, eu decidi dar o nome ao meu amante de manequim. Sim, sim, sim. E pronto, ficou o Gonçalo à cagongas. As pessoas na rua achavam que era um cadáver, não é? Que vocês o estavam a transportar para ver. Sim, houve uma senhora que se assustou quando estávamos a entrar para o espaço. Foi para diferenciar um bocado, também a verdade seja dita, agora nesta altura... Excelente, é uma boa ideia. Não vinha muito a calhar estar a ter com... Pá, e possivelmente, dos melhores parceiros que vais ter, não sei, tipo, não falo... Bem, ele não se queixou, isso é certo, portanto... E onde é que está o Gonçalo agora? Está arrumado numa dispensa? O Gonçalo voltou para a vida dele. Não estávamos a falar disto... Acho que foi só um romance. Ah, foi fazer algo ele agora para outra vez no outro tempo. Foi quase, sim. Não estávamos a falar disto de fazer videoclipes que estava a dizer, pá, como é que é agora? Pelo menos eu, se começasse uma carreira musical, ia ser o que me ia deixar mais entusiasmada, que era fazer videoclipes. Sou fascinada por videoclipes. Mas estavas a dizer que não, pá, que afinal... Mais uma das coisas que demora, que custa... Não, eu gosto muito, é muito engraçado, e era o que eu estava a dizer, mesmo eu, que depois quando vejo videoclipes, eu pensei, ah, foge, as pessoas nem fazem ideia, é o que a pessoa faz ali atrás. De eu estar a falar com o Gonçalo, estar a falar para o Manequim, por exemplo, estar a tomar... Estás a cantar para ele, pá, é muita coisa. E agora, estamos a falar de videoclipes, vou fazer uma pergunta que, daquelas que às vezes os artistas usam depois em videoclipes, quando cortam, que é, onde é que te vês daqui a 5 anos? Uau. Espera, vamos fazer outra vez para não te rir, e depois cortar e meter-te daqui a 5 anos, quando estiver no meu arena. Sim, sim, sim. Caia, onde é que te vês daqui a 5 anos? Bem, eu gostava de me ver daqui a 5 anos, primeiro que tudo, no Altice Arena? Super bem, pelo menos. No Altice Arena? Pelo menos. Agora isto vai estar a dar no Altice Arena. Eu gosto de pensar assim. Isto vai estar a dar no Altice Arena quando desce o teu serenco. Já tens, como tu disseste, já tens uma ideia bem do que queres fazer, e queres fingir-te só a um estilo musical, ou vais abrir portas, como por exemplo o Gênero estava a falar há bocado... Sim, de rimar, de fazer rap. Gostavas de experimentar? Não. Não, fazer rap? Não, porquê? Eu acho que uma coisa é tu gostares de um estilo que ouves, e outra coisa é tu saber se tens a capacidade de produzir aquilo da mesma forma. Eu tenho que conhecer a minha voz e aquilo que eu faço. Gostava de saber, por exemplo, mas acho que ainda não estou nesse nível. Mas agora vais estar mais neste mundo R&B? Sim, é assim, eu estou a tentar manter-me mais chocada nesta onda, porque é aquilo que eu gosto. Não significa que me mantenha só aqui. É bom também mostrar a versatilidade, exatamente. E é bom ser esforçátil, e não significa que eu eventualmente não faça uma música de outro género. Sim, claro. Mas principalmente fazer aquilo que eu gosto, se eu gostar de outro estilo. Nós hoje em dia ouvimos tanta música, não gosto só de R&B. Alguma colaboração de sonho? Não. Isso é uma boa pergunta, porque eu ainda não pensei sobre isso. Pois, ainda há muita coisa para... É verdade, eu ainda não parei para pensar nisso. Portanto, eu vou deixar o não agora. Sim. Pronto, e agora vou ficar a pensar nisso. Mas quem é que são as pessoas que tu ouvias? Quem é que te inspirou a fazer este tipo de música? Tanta gente. É assim, claro que eu me baseei também muito neles, ouvia já muita música deles. Mas eu fui criada e fui tocado e muito habituada a ouvir reggae, que não tem nada a ver, por exemplo. Portanto, gostava de... Não sei lá está, há muitos estilos que uma pessoa gosta e às vezes o chato é fazer uma fusão, percebes? Porque eu gosto muito de reggae, por exemplo, e habituadíssima a ouvir. E gostava, por exemplo, de produzir algo em reggae. Mas gosto muito, sei lá, gosto muito, por exemplo, da Mahalia. Gosto muito dela, não me importava nada de fazer com ela, por exemplo. O colors dela está incrível, já viste? Sim. O colors dela é dos melhores futuros. Ela já fez dois aliás. É assim, uma coisa de outro mundo, gosto muito dela. Claro que se pudesse escolher assim só... Ficamos aqui com a Mahalia para começar. Sim, sim. A Beyoncé era incrível, deve-se adorar a Beyoncé. Por favor, claro que sim. A gente adora a Beyoncé, não é? Mas olha... É uma rainha. Hoje são a Beyoncé, mas hoje são também a Kaia. Vão ao YouTube ver este videoclipe feito com o Gonçalo, convidado especial, o Manequim. Exatamente, e para terminar de deixar as tuas redes sociais... Sim, para as tuas seguirem. Claro, Miss Kaia Rose. Simples. Miss Kaia. Sigam no Instagram, ouçam no YouTube e no Spotify e assiste-os todos na internet. E olha, muita sorte. Boa sorte. Obrigada. Obrigada pelo convite. E recebemos-te cá outra vez, quando tu tiveres coisas novas para nos mostrar. Esperamos que sim. Sim. Obrigada. Obrigada. Obrigada, eu.